Música Olá pessoal, bem, rumores e mais rumores sobre a R9-390X Bem, as novas placas da AMD ainda não foram anunciadas, mas o que não falta são rumores Que ela é 50% mais potente que as R980X e por aí vai Bem, o rumor da vez é que a placa vai ter dois modelos Um com 4GB de VRAM e outro modelo com 8GB de VRAM A placa em si tem 8 slots ali, 8 pontos para memória O que exige que esse modelo de 8GB tenha cada um desses chips com 1GB de memória Então isso encarece bastante, ainda mais que ela quer usar um novo sistema de memória, o HBM Esse sistema, ele tem uma banda de transferência de dados muito maior E com isso traz bastante desempenho para as placas A gente fica curioso, esperando, querendo ver tudo aquilo Esses 8GB de memória é interessante, visto que 4GB hoje é uma memória boa Mas nós já vemos indícios de precisar de mais do que isso Afinal de contas, estamos indo para a tecnologia de jogos em 4K Então assim, esse chip com 8GB é interessante Mas como vai ter um modelo com 4GB, mostra que não é realmente tão necessário Para efeito de comparação, os consoles de nova geração Eles têm memórias Um usa memória GDDR5, que é no caso o Playstation 4 Enquanto o Xbox ainda usa DDR3 Esse sistema de 8GB de memória é o que tem nos consoles Mas vale ressaltar que os consoles de atual geração Eles usam essa memória tanto como RAM e como VRAM Enquanto no PC você tem isso separado Você tem ali às vezes 8GB de memória RAM E mais a VRAM que fica para o caso, para os jogos ali O processamento gráfico, o processamento de vídeo Então assim, com essa placa com 8GB Imagina, você faz um crossfire Você vai ter 16GB de VRAM E mais a sua memória RAM Querendo ou não, às vezes você coloca esse tanto de VRAM De placa de vídeo ali Ou 1, 8GB ou 2GB Imagina, 16GB de VRAM Mais 16, 32GB de RAM convencional É muita coisa E provavelmente nós não veremos utilização para isso tudo No próximo ano, 2016, até 2015, 2016 e até 2017 Eu acredito que não use tudo isso Mas obviamente é interessante comprar um equipamento Que dure mais tempo Só nos resta saber do preço que vai custar isso A AMD tem fama de ter preços mais convidativos Mas só nos resta esperar Afinal de contas, o dólar está complicado aqui no nosso país Então está encarecendo tudo muito rápido Mas vamos esperar A promessa é do anúncio ser em junho Dessa nova linha de placas da AMD Ok? Só nos resta esperar Um grande abraço pessoal E até o próximo vídeo Obrigada por ter assistido o vídeo Clique em gostei Compartilhe aí E se inscreva no canal E se inscreva no canal